Olá galera do YouTube, eu sou o Zeck, eu vou começar a gravar uns vídeos, mas só hoje para ver se eu consigo conseguir 1 milhão de inscritos e 4 milhações, espero que vocês gostem Será que você pode me ajudar? Compartilhando, inscrevendo no canal e falando para os amigos Tchau Então, eu vou começar a gravar uns vídeos de curiosidades e de filmes e de livros, espero que vocês gostem Então, inscreva no canal, compartilhe, comente e dá like Tchau